Título 4, este é o programa Hora Final, Geração do Avamento, com o comunicador Sandro Moreira. Você quer nos assistir pelo Youtube, as nossas mensagens é www.radiocsfm.com.br Mensagem de fé então e poder para a sua vida, para as nossas vidas. Que está registrado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, capítulo 4, verso 35, nos assim E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, De maneira que já se enchia de água. Verso 38 E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor e diziam-lhes aos outros, Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Palavra poderosa de Deus, queridos ouvintes, Nesta noite, no nome poderoso de Jesus, Todos os atos, todos os feitos, todas as palavras, todas as mensagens de Jesus, Aqui registrados na Bíblia Sagrada, Aprenda isso, escute isso. Há um propósito. Nada Jesus fez sem propósito. Todas as coisas que Jesus faz, tem propósito. Então, nesta noite, entenda, Você que conhece a Jesus, Você que conhece a palavra de Deus, Você que entregou a sua vida a Jesus, O que Jesus está fazendo na sua vida, querido, Tem propósito. O que Jesus está fazendo na sua família, Serva de Deus, servo de Deus, Tem propósito. O Senhor não faz nada sem propósito. Qual é o propósito de Deus? É você crescer. É você desenvolver na fé. É você estar mais próximo de Deus. É você receber a graça de Deus, E a unção de Deus. E você entender, Que o Senhor te ama. O verso de número 35, Diz bem assim, E naquele dia, sendo já tarde, Diz-se-lhes, passemos para a outra margem. Jesus aqui no final do dia, No cair da tarde, Depois, De alguns dias, Jesus pregando, Jesus ministrando, Jesus ensinando a multidão, Jesus dá uma ordem, Para os seus discípulos, Para eles entrarem no barco, E Jesus disse, Passemos para a outra margem. A ordem de Jesus foi esta, Nós vamos fazer uma viagem, Que viagem é essa? Nós vamos, Para o outro lado, Da margem, Do lago de Genezaré. Nós vamos atravessar, E nós vamos adentrar, A província de Gadara, Passemos para a outra margem, A ordem de Jesus foi esta, Então, Eles fizeram, Um empreendimento de fazer uma viagem, Naquela noite, De atravessar, O lago de Genezaré. Esta era a ordem de Jesus. E agora, Eles sobem neste barquinho, Ouvindo a voz de Jesus, Eles, Vão fazer esta viagem, Os discípulos, Juntamente, Com Jesus. Jesus depois de alguns dias, Cansado, Afadigado, Jesus ali, Com os pés empoeirados, Do deserto, Daquelas regiões áridas, E secas ali, De Jerusalém, Jesus, Bastante suado, No final do dia, Fustigante, Um dia cansativo, Jesus desce, A polpa do barco, Pega uma almofada, E dorme, Diz a Bíblia. E nesta travessia, Deste lago, Diz a Bíblia, Que se levantou, Um grande temporal, De vento, E subia as ondas, Por cima do barco, De maneira, Que já se enchia, De água, E Jesus, Tranquilo, Dormindo, Na polpa, Do barco, Quem estava no barco? Pedro, Tiago, João, E os demais discípulos, De Jesus, Quem eram, Esses discípulos, Quando Jesus, Passa pela praia, Os encontra, Lavando as redes, E Jesus diz, Então, A Tiago, A Pedro, A João, Deixem as redes, E me sigam, E eu vos farei, Pescadores de, Homens, Pescadores de, Almas, Se existe alguém, Que entende de mar, Que entende de tempestade, Que entende de travessia de mar, Era esses homens, Porque eles eram pescadores, Eles conheciam o lago de Genezaré, Eles conheciam aquela região, E agora, Eles fazem todo o empreendimento, Eles colocam toda a sua experiência, Em mar, E de nada, Adiantou, E aí, Eles tomam, O seu último recurso, Vamos acordar, Jesus, Vamos despertar, Jesus, Sabe o que acontece? Jesus desperta do sono, Diz a Bíblia, E repreende, O vento, E o mar, E se faz uma, Grande, Bonança, Diz a Bíblia, E eles, Ficam sem entender, Diz a Bíblia, Jesus, Por coisão, Tão tímidos, Ainda não tem desfé, E eles, Espantados, Um para o outro, Sentiram grande temor, E diziam, Uns para os outros, Mas quem é este? Eles já andavam com Jesus, Eles já tinham visto, Alguns milagres de Jesus, Mas eles perguntam, Quem é este? Era alguém que eles, Estavam dizendo, Não conhecer, Ainda, Que andando, Com Jesus, No meio desta, Grande tribulação, Grande provação, O Senhor se revela, A eles, Revelação, Da palavra de Deus, Para a sua vida, Nesta noite, Para as nossas vidas, Barco, Na Bíblia, Símbolo, Da sua vida, Passar, De uma margem, Do mar, Para outra margem, É o empreendimento, Da vida, É a viagem, Da vida, Que nós estamos fazendo, Nós estamos, Viajando, O mar, É o símbolo, Deste mundo, Que nós estamos vivendo, Todos os dias, Que por vezes, Se faz bonança, Que por vezes, Se faz temporal, Que por vezes, Se faz bravil, Que por vezes, Se enche, De água, Que por vezes, Parece que vai naufragar, Este barco, Mas você precisa saber, Você precisa entender, Que quem, Lhe chamou, E lhe disse, Passemos, Para a outra margem, A outra margem, Era o lugar seguro, A outra margem, Era o lugar do porto, Quem disse, Passemos, Ele não disse assim, A vocês vão passar, Jesus disse, Nós vamos passar, Passemos, Para a outra, Margem, A palavra de ordem, Passemos, Saiu da boca de Jesus, O que eu aprendo, Com esta palavra, Querido, Ainda que Jesus, Está no barco, Não quer dizer, Porque você aceitou Jesus, Que você é crente, Que você está viajando, Na viagem da vida, Rumo ao porto seguro, Que se chama, Nova Jerusalém, A salvação, Da vida eterna, Não é que no seu barco, Não vai ter vento, Não vai ter tempestade, Não vai ter dificuldade, Não vai ter enfermidade, Não vai ter problema, Claro que vai, A bíblia diz, Que Jesus, Estava na polpa, Do barco, Dormindo, Mas o temporal, Estava acontecendo, O vento, Estava forte, O barco, Estava se enchendo, De água, Mas Jesus, Estava na polpa, Do barco, A polpa, Do barco, E a parte, Dianteira do barco, A parte, Da frente, Do barco, O que aprendo, Na revelação da palavra, É que você precisa, Colocar Jesus, Neste lugar, Principal na sua vida, Neste lugar, Principal da sua casa, Quer dizer, Na direção da sua vida, Na direção da sua casa, Na parte da frente, No melhor lugar, Quer dizer, Eu estou seguindo, A Jesus, Jesus, Jesus está no comando, Jesus está no controle, Só que os discípulos, Ainda não tinham fé, Ainda que eles, Estavam andando com Jesus, Eles não tinham, Experiência com Jesus, Eles não tinham, Fé suficiente, Para entender, Quem foi, Que disse, Passemos, Para outra margem, Quem foi, Foi Jesus, Os discípulos, Nesta embarcação, Tinham duas alternativas, Deixar alguém no leme, E dizer, Sabe uma coisa, Eu vou descansar, Junto com o mestre, Na poupa, Deixa o temporal, Bater, Deixa a água, Vim, Se Jesus, Está no meu barco, No momento certo, Jesus, Vai despertar, Porque o barco, Que Jesus está, Ele não, Pode naufragar, Pode ter vento, Pode ter tempestade, Pode ter, Enfermidade, Pode ter dificuldade, Mas Jesus, Está na poupa, E se eu estou, Neste barco, Obedecendo, A palavra, De Jesus, Escute, Ouvinte, Oh glória a Deus, Eles entraram, No barco, Obedecendo, Uma palavra, Que saiu, Da boca de Jesus, Entrem no barco, E nós vamos, Passar, Passemos, Para outra, Margem, Os discípulos, Podem dizer, Não, Pare um pouquinho, Nós estamos obedecendo, A palavra, Do mestre, O mestre, Disse, Para nós, Entrar, Para nós, Navegar, Que nós, Ia passar, Para outra, Margem, Deixa o temporal, Se levantar, Deixa, Deixa a água encher, Deixa o vento bater, Deixa a calúnia vir, Deixa a perseguição vir, Deixa todos dizer, Que não vai dar certo, Deixa todos dizer, Que você não vai vencer, Deixa todos dizer, Que você não vai chegar, Em lugar nenhum, Mas você sabe, Quem você está obedecendo, Mas você sabe, Quem te chamou, Mas você sabe, Quem disse, Passemos, Para outra, Margem, Mas você sabe, A palavra de quem, Você está obedecendo, Se você está obedecendo, A palavra do mestre, A palavra de Jesus, Ele vai levantar-se, No seu barco, E vai dizer, Aquieta-te vento, Acalma-te mar, Porque ele tem poder, Até mesmo, Contra a tempestade, Que está batendo, Contra a sua vida, Ele tem poder, Até mesmo, Contra esta enfermidade, Jesus tem poder, Contra os demônios, Jesus tem poder, Para tudo, Jesus deita, E dorme, Na polpa do barco, Em cima de uma almofada, E diz a Bíblia, E eles deixando, A multidão, Levarem consigo, Assim como estava, Muitos entendem, O evangelho, De qualquer forma, De qualquer jeito, E levam, Jesus, Assim como entendem, Tem pessoas, Que entendem, Que Jesus é um banco, E olham para Jesus, Só pela questão financeira, Casa nova, Carro novo, E levam uma vida, De fé assim, Como Jesus fosse, Um banco, Uma moeda, Apenas preocupado, Com as coisas terrenas, Apenas preocupado, Com as coisas materiais, Outros, Levam Jesus, Só quando estão em aperto, Só quando estão em dificuldade, Se lembram, Se lembram, Se lembram, De Jesus, Outros, Levam Jesus, Como aquele, Que é um carraço, Com um chicote, Na mão, Só para castigar, Com medo, De Jesus, E aí as pessoas, Vão levando a vida, Assim, Como entendem, A palavra, Como entendem o evangelho, Mas outros não, Outros levam Jesus, Como filho de Deus, Como Senhor, Como salvador, Das suas vidas, Como redentor, Como rei, Como aquele, Que tem, Todo o direito, De fazer o que quiser, Porque ele é Deus, Mas a Bíblia, Que como Jesus, Estava, Eles levavam, Outros sofrem, Porque vão atrás, Do que não foram mandados, Outros sofrem, Porque vão fazer, O que não foram chamados, Sofrem, Porque vão fazer, O que não foram mandados, Um ditado, Bem popular, Bem-migal, Metem a colher, Aonde não foi chamado, Olha o que diz a Bíblia, E havia também, Com eles, Outros barquinhos, Jesus, Jesus não convidou, Esses barcos, Para vir atrás dele, Mas vieram, E pegaram, Uma tempestade, Só que no meio, Da tempestade, Jesus, 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 É despertado, E ele, Estava na polpa, Dois, Sobrando a fada, E despertado, Dizendo, Mestre, Não te importa, Que pereçamos, Os discípulos, Acordam Jesus, E começam a, Despertá-lo, Apavorados, Não te importa, Que pereçamos, E ele, Despertando, Reprendeu o vento, Jesus desperta, E não fala, Uma só palavra, Para os discípulos, Os discípulos, Ficam com o silêncio, De Jesus, Mas no silêncio, Deus está trabalhando, Você está na travessia, Da sua vida, Você está me ouvindo hoje, E você está dizendo, Deus está em silêncio, Deus não me responde, Não me responde Deus, Mas Deus está, Trabalhando, No silêncio, Querido ouvinte, Toda essa tempestade, Todo esse vento, É para que você adquira, Uma experiência com Deus, Todo esse vento, Toda essa tempestade, Não é para você morrer, Não é para você ser destruído, Mas é para você adquirir, Uma experiência com Deus, E aí, Encerrando esta palavra, Jesus se levanta, Jesus se levanta e diz, Cala-te, Aquieta-te, E o vento se arretou, E houve grande bonança, Quando o Senhor se levanta, Na sua causa, No seu problema, Na sua dificuldade, Tenha certeza, Ele está agindo, Mas quem é este, Que até o vento, E o mar, Lhe obedecem, No meio da dificuldade, O Senhor se revelou, Aos seus discípulos, Deus está se revelando a você, Deus está se revelando, No meio deste problema, No meio desta dificuldade, Que você está enfrentando, O Senhor está se revelando, Que Ele é misericordioso, Que Ele é amoroso, Que Ele é bondoso, E você me ouve nesta noite, E você diz, Até quando Deus, O Senhor pode estar se levantando, No seu barco, Nesta noite, E te dando, Uma grande vitória, Mas para isso, Você precisa crer, No nome poderoso de Jesus, Eu quero orar com você, Amado Deus, E eterno Pai, Que está nos céus, Bendito seja o teu eterno, Santo e Pai, Amado Deus, Estenda assim, Senhor, A tua mão, Para dar vitória, Senhor, Para o teu servo, Para a tua serva, Que está lutando, Em meio ao mar, Para a viu, Está lutando, Em meio às dificuldades, Em meio às enfermidades, Em meio aos nossos problemas, Mas nesta hora, Eu te peço, Através da tua palavra, Estende a tua mão, De poder, E opera um milagre, Senhor, Opera uma maravilha, Curando, Salvando, Abençoando, Transformando, Em nome de Jesus, Amém, Senhor, Que Deus lhe abençoe, Querido, Através desta palavra, Em nome de Jesus, 23 horas e 31 minutos, Você está ligado no programa, Hora final, Geração do Avivamento, Vamos a mais um louvor, Por nós, Em nome de Jesus, Nesta noite, Somirei ao monte da adoração,